Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção, construindo ideias. E, sim, a sua escolha em TV por assinatura. Boa tarde. Um lote de granadas que já causou um grave acidente em Cuiabá continuou sendo utilizado nos treinamentos de agentes prisionais. Isso porque o inquérito sobre o caso, que aconteceu há cerca de dois meses, ainda não foi concluído. Eram para ser 52 formandos, mas a turma não está completa. Falta um aluno. Isso porque uma possível falha no treinamento causou um grave acidente com um dos participantes. E, segundo o presidente do sindicato dos agentes prisionais, o caso poderia ter sido ainda pior. Existia um documento anterior, de autoria, inclusive, de um oficial do Batalhão de Operações Especiais aqui do estado de Mato Grosso, que em testes anteriores já havia detectado a deficiência nesse artefato. Infelizmente, não foi devolvido para a empresa e veio culminar com o acidente. Só nesta granada dele ou todas as granadas estariam com esse lote com defeito? Não, todo lote já havia sido condenado. Todo lote, segundo os oficiais do Batalhão de Operações Especiais, não servia para esse tipo de instrução. E responsabilidade que pode causar uma aposentadoria forçada. De acordo com alunos e instrutores que presenciaram a cena, Adão Ramos, de 51 anos e 6 de funcionalismo público, chegou a pedir ajuda quando percebeu que a granada que manuseava apresentou defeito. Contudo, não houve tempo de socorro e ela explodiu, decepando a mão direita dele. O direito ao porte de armas foi concedido aos agentes penitenciários em 2003, depois de insistência dos próprios servidores, sob justificativa de não dependerem mais da PM nos casos de escolta ou muralha nos presídios. Vários estados brasileiros já têm sua independência com relação à segurança das unidades. E isso serve também para fortalecer a categoria, porque a partir do momento em que nós temos uma atribuição, que até então era da Polícia Militar, fortalece o trabalho dos agentes penitenciários. E a gente pode mostrar para a sociedade que a gente pode construir mais, a gente pode produzir mais e sair daquele estigma de que o agente penitenciário trabalha apenas nos corredores e que muitas vezes são vistos como corruptos. E a gente quer mostrar para a sociedade que a verdade não é essa e que a gente pode produzir muito mais se o Estado nos der condição. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que até o final dessa semana o laudo da perícia da Granada vai estar liberado para que a polícia conclua o inquérito. Legenda Adriana Zanotto